Seleção Brasileira, ganhou nas eliminatórias, vamos à Brasília. Nossa reportagem tá por lá, o Gustavo Soler vai trazer as informações pra nós nessa manhã. Fala, Soler. Muito bom dia pra todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. A Seleção Brasileira goleou o Peru por 4 a 0 no estádio Mané Garrincha, com dois gols de Rafinha, um belíssimo gol de voleio de Andrés Pereira e Luiz Henrique do Botafogo fechou a goleada. O time brasileiro retorna aos gramados agora no dia 14 de novembro para encarar a Venezuela em Caracas. E depois, no dia 19 do mês que vem, pega o Uruguai em Salvador na Fonte Nova pela 11ª e 12ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo, respectivamente. Esses dois serão os últimos jogos do Brasil em 2024. E essa goleada para cima do Peru foi a segunda vitória consecutiva do Brasil nesta data FIFA. Algo que não acontecia desde setembro de 2023, quando o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 e venceu o próprio Peru por 1 a 0 em Lima. Valeu, Gustavo Soler! São 6 horas e 10 minutos da manhã. Esse é o giro de notícias de todas as manhãs do Pulo do Gato. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.